Salve galera, beleza? Aqui é o SoulFake e bom... Mano, eu tô com shaders. Pronto, agora sim, moleque. Salve galera, beleza? Aqui é o SoulFake e, mano, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Minecraft, tá ligado? Por quê, mano? Porque esse daqui vai ser o especial de Natal, né? Em comemoração aí aos... Natal. Bom, eu vou tá trazendo o vídeo aqui de Skywars porque eu fiquei com vontade e é isso aí. Esse daqui é meu presente de Natal. Quem não gosta de Skywars, vai à merda. Mentira. Mas como a maioria dos inscritos aqui sempre pede pra eu voltar com Skywars, voltar com PVP, voltar a trazer vídeo de Minecraft, esse daqui vai ser um vídeo de Minecraft, tá? Vou conversar um pouquinho com vocês e vou jogar, então bora lá e... Nossa, mano, eu não sei mais jogar isso, eu acho. Ó, eu entrei e eu já tava de barra fake, então tá de boa. Eu espero que eu já esteja com os kits que eu gosto, mano, que eu nem lembro quais que são. Mas enfim. Galera, pra quem não sabe, né, eu ainda tô postando vídeo, muita gente se pergunta o que aconteceu e tal. Eu dei uma parada assim há um tempo atrás, mas agora eu já tô voltando a postar vídeo. E eu tô postando vídeo de Fortnite, mano, porque é o que eu gosto, tá ligado? Muita gente vem falar, ah, eu sou fake falido, sou fake e não grava mais, sou fake e tal, merda, não sei o que, Fortnite é meu ovo e tal. Mas, mano, eu tô fazendo o que eu gosto, tá ligado, galera? Então eu realmente não ligo pra esse tipo de comentários, tá ligado? Eu vou continuar fazendo. Mano, eu aproveitei o máximo que eu podia de Minecraft, eu nunca falei mal do jogo, nunca vou falar também, não me arrependo do que eu joguei e gravei aqui. Meu Deus. Meu Deus, morre, cara. Matei, ainda sou bom nesse jogo, eu ainda sou bom nesse jogo. Não, 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 não. Eu só não lembro mais como é que eu jogo, mas eu ainda sou bom, eu acho. Tá, calma. Agora com isso daqui? Boa, 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 boa. Nossa, nossa, eu ainda tô bom, velho, eu ainda tô bom. Ai, tem um cara nas minhas costas. Sai, homem. Sai, homem. Sai, homem ridículo. Homem ridículo. Meu Deus, você é um homem muito ridículo, mano. Dei ferrando. Por favor, fica vivo. Ah, mano, você tá zoando que eu morri. Eu morri escorregando, velho. Enfim, eu tô muito ruim, já deu pra perceber, porque eu realmente não tô mais jogando. Mas, mano, eu tô fazendo o que eu gosto agora. E, velho, eu realmente não ligo pros comentários que tão tendo ruim, né? Mas eu fico bem feliz de ver que tem uma galera que era do Minecraft, que provavelmente tá sentindo uma nostalgia da desgraça nesse vídeo igual eu. E, enfim. Mano, se um dia eu voltar de gostar de Minecraft, PvP, Skywars, eu vou voltar a trazer, mano. Porque eu não ligo, tá ligado? Eu faço o que eu gosto, mano. Sempre foi assim. E sempre vai ser, mano. Ui, quase. Que eu tomei na jabirosca. Aqui, aqui tem um homem, ó. Ah, vou te caçar, homem. Vou te caçar, porque você está muito fuerte. Caçado. 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 Pega aqui, pega aqui. Nice. Joga essa speedizada. Mano, ó. Ainda tô bom, velho. Eu ainda vou ganhar uma partida nesse vídeo. Fica vendo, fica vendo. E, galera. Eu falei, né, que eu não ia mais voltar pra comunidade PvP. Porque é uma comunidade que... Sei lá, mano. Eu realmente não tava mais gostando tanto. E... Parei de trazer, porque eu parei de gostar, tá ligado, mano? Eu nunca fiz nada forçado aqui no canal. Astrológico eu fazia, eu curtia. Os vídeos de criativa eu curtia. Mano, sempre eu gostei de tudo, tá ligado? Que eu fiz, mano. Eu nunca postei por postar, tá ligado? E... Enfim. Eu acho que é o que vale, né? Ai! Eu morrei. Nossa senhora, eu tô vivo. Nossa, eu tô com meio coração, velho. Fala se eu sou ou não sou o melhor jogador de Minecraft do Brasil ainda, velho. Nossa, é claro que eu sou, velho. Pelo amor de Deus, olha isso. O cara não morre por nada, velho. O cara é muito bom. Aí, peguei a regen. Boa. Não posso dropar item. Eu não consigo dropar item. Por quê? Bugou, sei lá. Enfim. Beleza, mano. A gente já tá bem forte, na real. E vamos pro último cara. É o último cara? Nossa, é o último cara, mano. Se eu ganhar desse cara, eu sou muito bonito. Nossa, eu sou muito bonito. Eu vou ganhar desse cara. Eu sou muito bonito. Olha isso. Olha isso. 5 kills, mano. 5 kills. O cara, quando ele é bom, ele não para de ser bom, né, velho. É impressionante. Enfim, mano. Eu ainda me sinto muito confortável gravando vídeo de Skyward e Minecraft. Porque eu fiz isso por tanto tempo, velho. Que isso aí tão natural, tá ligado? Eu simplesmente entro, gravo, converso e, tipo, eu não preciso ficar meia hora gravando pra render um vídeo de 10 minutos, tá ligado, mano? E eu gostava disso. Essa era a minha parte preferida. Porque rendia, tá ligado? Tipo, é difícil de ter um jogo que rende tanto tempo quanto Minecraft. Tipo, tudo que você faz no Mine... Ai, 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 ai. A galera quer ver, tá ligado? Mas, tipo, Fortnite, enquanto você tá lá luteando, enquanto você tá, sei lá, fazendo qualquer bosta... Você tá zoando com esse cara. Você não vai matar, amigo. Você não vai matar, amigo. Eu sinto ele informar. Eu sinto ele informar que você não vai matar. Nossa, cara, aí você tá muito morto. Agora você tá muito morto. Você mexeu com a pessoa errada, meu amigo. Você mexeu com o Otaku fedido errado. Vem. Nossa, o cara me jogou aqui embaixo. Ferrou. Ferrou nada, ferrou nada. Aqui, ó. Eu subo aqui. Nossa, tinha só um arco, velho. Sério? Meu Deus, é hack! Tá. Esqueci que ainda tinha isso no Minecraft. Enfim, galera. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer mais, tá ligado? Não igual era antigamente. Meu amigo, essa ponte foi o Dr. Biscoito, ó. Não como antigamente, mas eu posso voltar a trazer uns vídeos de Mine às vezes. E não só de Skywars, mano. Porque, tipo assim, hoje em dia eu não sou uma pessoa mais que gosta de ficar jogando só uma coisa, tá ligado? Vocês têm que entender que eu passei dessa época de jogar só Minecraft. Eu sei que muita gente ainda tá nessa época, mas, mano, eu... Infelizmente, eu não tô mais, tá ligado? Eu gosto de bater um forte, eu gosto de jogar um GTA V às vezes. Eu gosto de jogar um The Witcher, uma parada mais história, tá ligado, mano? Mano, eu sempre, sempre, sempre prometi pra mim mesmo que o meu canal não ia ser uma parada que eu ia fazer por dinheiro, ou por escrito, ou por qualquer merda, tá ligado? Eu tava muito bem na época do Mine, poderia ter continuado, mas, mano, simplesmente eu parei de trazer vídeo porque eu não tava mais curtindo. E pra mim, mano, é o que vale, tá ligado? É eu estar me divertindo fazendo, velho. Porque esse daqui começou como um hobby e, mano, vai acabar como um hobby se Deus quiser, tá ligado, mano? Eu não... Não quero ficar dependente de um conteúdo só, tá ligado? Então, eu espero que vocês entendam. E agora eu vou ter que ganhar mais uma partida porque os caras tão mexendo com o cara errado, velho. Tão mexendo com o player errado, velho. Dá licença, vai, ô, da maçãzinha. Sai daí, ô, Apple. Vai, vem, vem. Vem, vem. Vem, desgraçado. Vem, desgraçado. Vem, desgraçado. Pega a Vanessona. Pega a Vanessona. Que eu abandono o jogo, mas a Vanessona nunca nos abandonará. Tá sempre como? Nossos corações. Nossos corações aqui, ó. Roubei a maçã do cara ainda. Eu ainda ganhei a maçã do cara e vou humilhar o resto do servidor com as maçãs do o cara, ó. Presta atenção. Ender Pilsada. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, 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 ha. Senhor hacker. Eu ainda mato o hacker, amigo. Eu ainda mato o hacker pra vocês. Vocês querem mais alguma coisa? Vocês querem um café? Um bolinho de fubá? Alguma coisa assim? Porque, mano, eu posso fazer qualquer coisa, velho. Eu posso fazer literalmente qualquer coisa. Hum, aí deu ruim, né? Aí essa jogada ali deu ruim, né, galera? Tá, vamos ver como é que a gente vai fazer porque eu não tô com a vida... Eu não tô com as melhores vidas, né? Vem. Nossa, agora ferrou. Agora é treta. Ai, 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 ai. Acho que é isso, né, galera? Quando o cara é bom, não tem o que fazer, tá ligado? Bom, vamos pra saideira, né, velho? Porque, mano, eu já ganhei duas. Já tá feio pra galera aqui. Tipo, eu parei de gravar. O nível de Skyward baixou muito, tá ligado? Não posso fazer nada, tá ligado? Tipo, eu que carregava, assim, ó, nas costas. Assim, ó, o PVP brasileiro era eu que carregava nas costas, tá ligado? A habilidade do brasileiro era toda depositada em mim, mano. Eu sei, eu sei, eu sei disso. Eu sei. Relaxa. Relaxa que ainda, ó, que eu ainda tô, ó, como? De boassa. Beleza. Ender Pimaçã. Boa. Ai, o cara tá na mão. Meu Deus, a mão dele é forte. Que mãozinha, hein, amigo? Que mãozinha, hein, amigo? Nossa senhora. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser treta isso, hein? Tá, esse cara aqui já não tem nada, né? Tá, então... Ai, meu Deus. Eu quero essa armadura, cara. Nossa, velho. Esse que knockback. Esse que knockback. Morreu. Já era. Não importa. Não importa o knockback. Não importa nada. Que é fake, tá ligado? Que eu sou fake. Aqui não adianta. Pode vir até o... Sei lá. Ó, tem mais um aqui. Vamos que vamos. Tá com nove de vida. Tá com nove de vida, vai pro void. Tá ligado? Tá com nove de vida, vai pro void. Direto. Não quero nem saber. Falta só mais um. Ai, meu Deus. A galera ainda se esconde. 2019. Papai Noel aí. Acabou de passar. Inclusive, Feliz Natal pra vocês aí, galera. E é nóis. Eu já vou morrer. Então vem e morre rápido. Morre logo. Ah, mano. O cara tá escondido, velho. Ele tá escondido esperando os baús regenerar, velho. Ali ele. Ali ele. Vem, desgraçado. Você vai tomar uma... Vem. Vem que eu vou te descer o sarrafo, maluco. Vem que eu já vou te descer o sarrafo, maluco. Vem que eu já vou te descer o sarrafo, maluco. Vem. Vem. No F5 ainda, ó. No F5 ainda, ó. É. Tá bom. Enfim, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Eu sei que muita gente ainda vai pedir pra eu voltar com o Mine. Trazer mais vídeo de Mine e tal. É. Eu não vou forçar. Vou tentar trazer numa quantidade legal tanto pra mim quanto pra vocês. Eu sei que a maioria da galera, é... Pede vídeo de Mine diário, tá ligado? Postar três vezes o dia igual eu postava antigamente. Não tem como, velho. Eu não tenho mais esse pique. Como eu falei aí durante o vídeo inteiro, eu só vou fazer... Eu só tô fazendo as coisas que eu gosto. O canal sempre foi assim. Sempre vai ser. E é isso, né, mano. É basicamente isso. Espero que vocês apoiem aí e entendam, né, mano, do meu lado. Vai ter mais vídeo de Mine, obviamente, porque eu ainda me divirto com esse joguinho aqui. Quem sabe daqui a dois dias não tenha um vídeo de Sky Wars. Quem sabe daqui a um mês. Quem sabe daqui a três anos. Mano, não sei, tá ligado? Eu só entro e gravo o que eu realmente gosto, o que eu tô jogando e o que eu me divirto. Então hoje eu queria ter essa nostalgia e eu decidi gravar aí pra vocês, beleza? É isso então, galera. Deixa o like aí embaixo. É nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.